Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com 2 de Watari e os projetos de Mitril, não vem não maluco, não é que não tem, palhaço, os projetos aí de ferreiro do jogo Senhor dos Anéis, a gente tá aqui, nesse lugar de um hóspede aqui, Mordor, vamos fazer aqui a fase prólogo, onde a gente vai encontrar o nosso projeto de ferreiro, que a gente vai pegar hoje, beleza? Então é isso aí, o projeto de ferreiro do prólogo do Senhor dos Anéis vai no modo jogo livre e já vamos pegar aqui, ah qualquer um é jogo livre, depois a gente muda, pronto, resolvido, vamos lá. Certo, nesse ponto aqui, vamos primeiro eliminar essa galera aqui, que vai atrapalhar a gente, pronto, vamos colocar aqui um personagem anão, mais próximo aqui, No caso eu vou usar o Lirin, isso, e aí a gente vai pegar um personagem grande, um anão, pra gente quebrar essa parada aqui. Quebrou aqui, vai dar acesso a uma caverna secreta, entrando aqui na caverna a gente vai vir pra direita aqui. Bom, quebrou aqui, ó, não precisa nem puxar essa alavanca aqui, se não quiser. Quebra aqui, e aí você vai pegar dentro dessa minazinha o projeto de ferreiro, beleza? Vamos voltar aqui, dar um salvar e sair, e vamos lá pro ferreiro fazer aí esse projeto que a gente desbloqueou. Esse projeto é de um machado, vamos ver se consigo mostrar aqui pra vocês. Aqui, planos desbloqueados, machado, de onda de choque de mito. Além da gente conseguir uma ferramenta muito legal aí, uma arma, né, que vai ajudar a gente a poder fazer várias coisas com outros personagens, pra esquecer minhas ferramentas de mitril, as armas de mitril e tal, e etc. Ele também vai fornecer pra gente aí um head brick que eu vou mostrar no próximo vídeo. A gente vai precisar desse, dessa arma forjada, pra conseguir desbloquear o head brick que eu vou mostrar no próximo vídeo. Vamos lá. Bom, vem aqui pra abrir. Vamos lá pro ferreiro, cadê o ferreiro? Certo. Vamos achar o projeto aqui, na parteleira. aqui, machado de onda de choque de mitril. Vai custar pra gente um, dois, três, quatro barras de mitril. Beleza, vamos ajudar ali o ferreirinha ferreirinha a fazer essa arma. Alassan. Boa. Tá lá. O nosso machadão. Provavelmente ele vai ter bastante poder aí, é capaz de quebrar até barras rachadas, né, com personagens que não são os anões. Vamos fazer um teste? Bom, vamos com o Sam mesmo. Vamos pegar aqui o super machado de onda de choque. Aí. Ó, o Sam ficou até mais agressivão, ó. Tá vendo? Certamente a gente vai conseguir quebrar objetos que a gente só conseguia com guinlin. Vou tentar quebrar isso aqui. Aqui tem uma barra, ó. Uma pedra rachada no chão. Vamos ver se dá certo. Aí, ó. Bom demais, hein, o machado de mitril. Bem bacana. Então, tá. Esse foi o projeto de ferreiro e a forja do Marcelo. Do machado de onda de choque de mitril. Caraca, aquela hora da tarde que você almoça e fica com aquele soninho, tá ligado? O machado de onda de choque de mitril. No próximo vídeo eu vou mostrar aí pra vocês como a gente pode usar esse machado pra conseguir um headbrick bem legal. Então, não sai daí. Muito obrigado você inscrito no canal. Você que ainda não é inscrito, fique ligeiro no Desnotar e conheça lá o maior canal do YouTube com conteúdo do LEGO pra você saber tudo e mais um pouco sobre o seu jogo LEGO favorito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.